Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André, hoje teremos mais uma aula de inglês online, né? E vamos dar continuidade no tema que a gente estava estudando na aula passada, que é Sports are Fun. Ok pessoal? Então eu vou fazer uma breve revisão com vocês sobre o vocabulário que a gente aprendeu na aula passada, tá? E na sequência nós vamos aprender um assuntinho novo relacionado com esportes também, tá? Então pessoal, eu vou agora tocar o vídeo aqui, o áudio Track 9, e aí vocês vão prestando atenção para a gente memorizar o que a gente falou na última aula sobre os esportes, ok? Então vamos lá, ó. Áudio número 9, Or Track 9. Track 9. Tênis Dancing Cycling Jogging Skateboarding Hiking Soccer Swimming Basketball Judo Table Tennis Volleyball Tênis Beleza pessoal? Agora vamos repetir comigo, tá? Tênis Dancing Cycling Jogging Skateboarding Hiking Soccer Tênis Hiking Hiking Tênis 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 de mesa ou ping pong Que é o verbo can Can Então, o que vai acontecer pessoal? Quero que vocês prestem bastante atenção nas figurinhas e depois eu vou tocar o áudio, tá? Por exemplo, ó He A gente sabe que he é ele, tá? He can play basketball Perceba que esse menininho, ó Ele consegue acertar a cesta Então, nós estamos falando que ele pode jogar basquetebol ou ele tem habilidade para jogar basquetebol, tá? Agora, nessa figura aqui, ó a gente pode perceber, ó que ele arremessa a bola mas não consegue acertar o cesto Então, ó He Menino He can't play basketball Can't É a mesma coisa que cannot Ou seja Ele não tem habilidade para jogar basquetebol Entenderam, pessoal? Então, nós vamos usar desse artifício que é esse verbo que é um verbo muito importante que ele tem vários significados mas ele também pode ser usado para expressar habilidade, tá? Então, vamos ouvir o áudio Depois a gente volta a analisar essas figuras E aí eu vou explicar para vocês como funciona a estrutura, ok? Então, áudio número 10 Vão ter quatro situações Prestem bastante atenção, por favor Track 10 A He can play basketball B He can't play basketball C Can she play tennis? Yes, she can D Can they dance? No, they can't Então, pessoal Nessas quatro situações O que aconteceu, né? É... É uma conversa, né? He can't play basketball Basketball Quer dizer que ele pode jogar basketball Ou ele tem habilidade para isso, tá? He can't play basketball Ele não pode jogar Ou ele não tem habilidade para isso, eu sei He can't play basketball Agora aqui, pessoal Notem o seguinte Aqui, quando você está fazendo uma pergunta É uma inversão, tá? Aqui é o nosso pronome pessoal, né? Personal pronome E aqui o verbo can Percebam que é uma inversão O can vem para frente, tá? Então, aí a gente pergunta dessa forma Can she play tennis? E a resposta, short answer Yes, she can Por quê? Ela consegue jogar, ok? Eu estou fazendo uma pergunta, ó Can she play tennis? Ou seja, ela pode jogar tênis? Ela tem habilidade para jogar tênis? Yes, she can Nesse caso Eles não têm habilidade para dançar Então, o que foi perguntado? Eles They, né? Porque são eles Eles é they Porque são mais de uma pessoa, né? Então, can they dance? Can they dance? E aí, perceberam que não conseguem dançar Eles não sabem dançar Então, no, they can't Entenderam, pessoal? Então, vamos analisar aqui Um pouquinho dessa estrutura Que eu acabei de ver com vocês, tá? Aqui, pessoal Eu vou explorar um pouquinho mais Tá? Temos as estruturas Na forma afirmativa Tá? Na forma Aqui, a forma Afirmativa Que também a gente Pode colocar Como um positivo Aqui, um negativozinho Que é Negativo Negativo E a question form Que é Interrogação, tá? Então, pessoal Vocês sabem Que isso aqui são os pronomes Pessoais Personal pronouns Então, I Significa Eu You Significa Você He É ele She É ela It É ele Ou ela Porém Para objetos, né, pessoal? Ou lugares Isso é uma revisão, tá? O I É nós You Nesse caso É vocês E They Eles Ou elas Então, o que nós temos aqui, pessoal? I I can play Soccer Significa Eu Posso Jogar Futebol Mas Eu Sei Eu Sei jogar Futebol Nesse sentido Eu tenho habilidade de jogar Futebol, tá? You Can Play Soccer He Can Play Soccer She Can Play Soccer It Can Play Soccer We Can Play Soccer You Can Play Soccer They Can Play Soccer O que acontece Aqui, pessoal? Depois Do verbo Can Ele é um modal verbo Isso aí a gente vai estudar bem mais na frente Mas Já estou adiantando para vocês Sempre o verbo posterior Ele vai vir na forma original, tá? Ele não tem S no final Ele não tem ING Sempre ele vai vir Como a gente chama de base form, tá? Por isso que está destacado aqui Tá? Can Azulzinho Depois o verbo, por exemplo Play Que é jogar, tá? Ele sempre vai vir na forma original Que é a base form Beleza, pessoal? Então Vamos lá Agora vamos analisar aqui A forma negativa O que acontece na forma negativa? O que acontece é que a gente adiciona um NOT Mas só que há uma abreviação, tá? Por exemplo Aqui é CANNOT Tá? CAN NOT Esse CANNOT Esse CANNOT Está aqui, ó É igual A CAN Mais NOT Tá? É uma abreviação Por exemplo I CANNOT SWIM I CAN'T SWIM You CANNOT SWIM You CAN'T SWIM He CANNOT SWIM She CAN'T SWIM It CAN'T SWIM We CAN'T SWIM You CAN'T SWIM They CAN'T SWIM Ok, pessoal? Então vamos lá Agora nós vamos ver a forma interrogativa que eu adiantei para vocês ali em cima O que acontece na forma interrogativa ou question form? O verbo CAN vem para frente do pronome pessoal É a mesma coisa no verbo TO BE, tá? Mas presta atenção CAN YOU DO JUDO? CAN HE DO JUDO? CAN SHE DO JUDO? CAN IT DO JUDO? CAN YOU DO JUDO? CAN THEY DO JUDO? Entenderam, pessoal? E aí, dependendo da resposta Por exemplo Se é positivo Você coloca YES O mesmo pronome que está aqui, por exemplo YES I CAN Eu posso YES HE CAN Se ela não sabe É NO I CAN'T NO SHE CAN'T Beleza, pessoal? Não se desespere que agora nós vamos fazer um exercício Uns exemplos juntos Para vocês esclarecerem isso perfeitamente, tá? Eu coloquei aqui alguns personagens famosos, né? Dos esportes, enfim E também da televisão Nós vamos associar, por exemplo No caso do Neymar Neymar é HE, né? Ele Neymar CAN O que, pessoal? PLAY SOCCE Por quê? Ele é um jogador de futebol, ok? Mas, por exemplo Ele pode nadar? Vamos supor que o Neymar não sabe nadar Então, o que a gente vai colocar? HE CAN'T SWIM Ou seja Ele não sabe nadar Ou ele não tem habilidade para nadar E também a gente pode, por exemplo Perguntar assim para ele Can he Play Soccer? Perguntar isso para alguém, né? E a resposta vai ser o quê, pessoal? O Neymar sabe jogar futebol? YES HE CAN É assim que funciona, tá, pessoal? Por exemplo Quem conhece esse Esse atleta aqui? Esse atleta é o César Cielo Ele é nadador, tá? Então, vamos perguntar Ele também é ele Então, ó Eu sei que, ó HE CAN SWIM Ok? SWIM Agora Ele sabe jogar futebol? Vamos inverter HE CAN'T PLAY SOCCER Ok? Agora vamos perguntar Se ele sabe jogar futebol, tá? CAN HE PLAY SOCCER Estamos perguntando Qual que é a resposta, pessoal? NO, né? NO HE CAN'T Por quê? Porque ele sabe nadar, né, pessoal? Então, entenderam mais ou menos Como funciona a estrutura? Vamos agora fazer para as outras Aqui eu coloquei a cantora Isa Né? A Isa dança muito bem, né? Então, como que a gente fala? Ela sabe dançar Como que é ela em inglês, pessoal? A gente tem que mudar o pronome, né? Então, vira SHE Então, ela sabe dançar SHE CAN DANCE Ok? Mas a Isa, por exemplo, sabe Jogar tênis? Vamos supor que não, tá? Então, a gente vai escrever o quê? SHE CAN'T PLAY TÊNIS Ok? E por último, eu vou perguntar Vou perguntar para ela aqui, ó Vou perguntar para vocês, né? Na verdade, estou perguntando para vocês CAN SHE DANCE? Como que vocês vão responder isso, pessoal? Estou perguntando Ela sabe dançar? YES SHE CAN Ou seja Sim, ela sabe, tá? Agora, pessoal Aqui nós temos duas pessoas, tá? Quando é duas pessoas E são terceiras pessoas Qual que a gente Qual que é o pronome que a gente usa, né? Então, vocês têm que lembrar disso, tá? They 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 can Do Judo Sem interrogação, pessoal Eu estou afirmando Porque eu estou vendo que eles sabem, ó They can do Judo Ou seja, eles sabem Lutar Judo Agora, vamos falar They Can't Skate, por exemplo Skate Eles não sabem andar de skate Tá? E agora eu vou perguntar Como se eu estivesse perguntando para você Can they Do Judo Qual que é a resposta, pessoal? YES They can Ok Agora aqui, ó Gustavo Gustavo Kirchner O famoso Guga Ele é um jogador de tênis Então, eu estou falando para vocês, ó He can Play Tênis Ou seja, ele sabe jogar Tênis Ele tem habilidade para jogar tênis Mas ele não sabe He can't Vamos pegar um outro esporte aqui Para a gente lembrar Table tênis Tá? Ele não sabe jogar Table tênis He can't play Table tênis Ok? E nós vamos perguntar Agora eu estou perguntando Imagina que eu não sei Estou perguntando para você Can he Play Tênis? Qual que será a resposta, pessoal? YES He can E por último, pessoal Oscar Schmidt Tá? Um dos melhores jogadores de basquete Vamos lá Então, ó He Eu estou falando para vocês He can Play Basketball But He can't Play Soccer Can He Play Soccer No No He can't Entenderam, pessoal? Como é que é a lógica aqui? Então, é isso, tá? Essa Na verdade, a pergunta é He can Play Soccer Aqui é uma afirmação He can Play Soccer Ele sabe jogar Futebol Ou ele tem habilidade para jogar Futebol He can't Swim Ele não sabe nadar Ou ele não tem habilidade para nadar Agora, eu faço a pergunta Can he play soccer? Como ele é um jogador de futebol A gente responde Yeah Yes He can Entenderam? Vamos agora aqui, ó They can do judo Eu sei que eles sabem Lutar judo Porque eu estou vendo Tá? But They can't Skate Eles não sabem andar de skate Tá? Aí eu faço a pergunta para vocês Can they do judo? Vocês respondem Yes They can Beleza, pessoal? Então é isso É isso que nós vamos treinar Tem vários exercícios no bloco Tá? Para vocês fazerem Depois na aula Tá? Depois da aula Então agora Também vou aproveitar aqui E nós vamos ver um pouquinho de Comic script Que é Time to write A gente tem que aprender a escrever também Em inglês, tá? E a gente vai começar assim Vendo histórias em quadrinhos Que chamam Comic Comics É história em quadrinhos Tá? Comic strips Comic strips Quer dizer que é uma tirinha Tá? Uma tira Então aqui, ó Tem o Garfield, né? Vamos lá Good day Sports freaks Ele tá te ensinando Ele tá te ensinando a segurar A raquete Primeiro Segure a raquete Assim como eu tô mostrando E depois, pessoal Ele coloca assim Now Drain your spaghetti with it Ou seja Pra drenar o espaguete O macarrão Com isso Ou seja Ele não tá interessado Nem um pouquinho Em jogar esportes Ele quer É fazer o macarrão O espaguete dele, tá? Então, geralmente Pessoal Vocês sabem disso Histórias em quadrinhos Comic strips Tem um lado Engraçado Humorístico, né? Eu coloquei outra aqui Só pra vocês Pra confirmar O que eu falei com vocês Ó Tênis is one Of my favorite sports Do you Have a favorite sport, Garfield? Aí o O amigo dele aqui Tira a raquete Mostrando que Adora raquete E ele falou Ó, claro Eu tenho Aqui a gente Tá imaginando, né? Ele tira também Com uma suposta raquete Mas só Que que era? Era um garfo Fork, tá? Em inglês é fork Ou seja Qual que é o Esporte favorito dele? Comer Tá? Então, pessoal O que que vocês vão fazer agora, tá? Agora Vocês vão fazer É o seguinte É Eu vou explicar pra vocês E tem um exercício Do bloco Que é pra fazer uma tirinha Tipo essa aqui, tá? Vocês vão desenhar Colocar os balãozinhos, tá? Como que chamam esses balãozinhos, tá? São Speech bubbles Speech bubbles São esses balãozinhos aqui, ó Por quê? Speech é como se fosse um discurso Então são bolhas de discurso, tá? De fala Speech bubbles E aí, pessoal E aí, pessoal Tem vários tipos de speech bubbles Tem esses normais Que a pessoa tá falando Tem aqueles Meio explosivos, né? Que passam um sentimento De De atenção De um barulho alto E também tem aqueles Que a pessoa tá pensando Às vezes, tá? Então São vários os tipos De speech bubbles Tá? Eu coloquei pra vocês alguns, ó Puff Boing Awesome Snack Ótio E aqui Enfim, tá? E muitas vezes Pessoal A gente tem Uma figura de linguagem Que chama Em português Onomatopeia E aqui Em inglês O nome é bem parecido Chama Onomatopias Onomatopias Aí eu coloquei Uma conversão Pra vocês Eu quero que vocês usem Esse tipo de som É um som Por exemplo Você põe um som De algum objeto Faz Por exemplo Aqui, ó Buzina No Brasil é Bip-bip Lá Nos Estados Unidos Ou na língua inglesa É Bip-bip Entendeu? Batida na porta Aqui é Toc-toc Lá é Knock-knock Então eu coloquei Algumas Onomatopias Pra vocês Pra vocês Também Incluírem Na tirinha Que vocês Têm que fazer Tá joia? Então pessoal Vamos lá A tirinha É um pouco difícil Esse exercício Que envolve Bastante criatividade Tem que A tirinha Que vocês Têm que fazer Tem que envolver Esporte Tá? É o tema Que nós estamos falando Mas Vamos começar Se a gente Não fizer Nunca vai saber Se a gente Tem condições Ou não De fazer Qualquer coisa Eu vou estar aqui Pra te ajudar Ajudar vocês Tá? Um abração Pra vocês A aula de hoje É isso Qualquer dúvida Podem contar comigo Tá bom? Até mais Pessoal Tchau Tchau See you Next class Ok? Tchau 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 Tchau